Dando continuação, vou ver o enrole, só que não quero esse tamanho de furo não, quero diminuir um pouco isso aqui. Coloca aqui esse diâmetro aqui de 250. Pode pôr menos, 0.15. Esse diâmetro aqui ficou muito grande. Também foi pequeno. 8. 10. 10. 10. 10. Tem tamanho bom. Vou colocar 20. Ok. Vamos mudar a configuração dele aqui, por mim aqui no rolo mesmo. Eu mudei a configuração aqui, vou trocar aqui a terminação. Antes estava nisso. Distância. Vou trocar aqui, vai vir direto com a rosca já. Ok. Vou colocar direto com a rosca já atravessando ali. Está vendo? Estão? Estão. Tranquilo. Vou atribuir este plano aqui, visibilidade. Vem aqui. Um detalhe dessa peça. Um detalhe dessa peça.